de Blumenau com Moisés Stucker, ele traz detalhes pra gente sobre um homem que foi preso em flagrante lá em Blumenau porque mantinha a companheira e o bebê dele de apenas cinco meses em cárcere privado. O Moisés tem todas as informações pra gente. Moisés Stucker, muito bom dia pra você. Na sequência temos também Paulo Miller aqui na nossa capital. Paulo Miller, eu vou começar esse giro de notícias por Blumenau. Moisés, por favor, comece contando detalhes sobre essa história, por favor. Olha, Márcia, bom dia pra você, bom dia a todos. História triste, né, aqui na região do Vale do Itajaí. Este homem, então, mantinha a companheira e esse bebê em cárcere privado dentro da própria casa por mais ou menos um ano, de acordo com investigações aí da própria Polícia Civil, viu, Márcia? E olha só, o bebê, inclusive, tem necessidades especiais, precisa de acompanhamento médico, o que era também recusado por esse homem que foi preso pela Polícia Civil. De acordo com a polícia, enquanto o marido estava fora de casa, ele trancava, então, a esposa e o filho dentro de casa. Nesse período, Márcia, as vítimas, então, eram monitoradas por câmeras instaladas pelo próprio homem na residência e caso a mulher fizesse qualquer coisa, ele, por meio de áudio, né, que as câmeras, elas tinham áudio, ele conseguia, então, mandar com que ela parasse de fazer. A mulher só poderia se alimentar, Márcia, quando o marido retornasse pra casa, ou seja, no final do dia. Ela não podia, além de sair de casa, também brincar com o bebê e, muito menos, assistir televisão. A mulher não denunciou, então, este homem por medo, de acordo com a investigação da Polícia Civil. Ela foi agredida inúmeras vezes e estava sob constante ameaça. Além disso, a vítima não tinha aparelho celular e, muito menos, redes sociais pra se comunicar com alguma outra pessoa. O homem foi preso em flagrante pelo crime de cárcere privado e foi indiciado por diversos outros crimes, como tortura, lesões corporais, violência, ameaça e, entre outros. A criança foi encaminhada, então, pro hospital pra realização de vários exames. Márcia, aqui, ficou alerta pra essas mulheres. A gente vive, né, denunciando, noticiando informações parecidas, como essa aqui, né, de violência contra a mulher. 181, Márcia, o disco denúncia, né, tá ali à disposição pra todas as mulheres fazerem a denúncia, ser feita de forma anônima, porque, realmente, essa história é chocante manter durante um ano, né, o filho e a própria esposa em cárcere privado. A polícia ainda relatou que elas ficavam mais de 12 horas em cárcere privado. E, imagina só, ela não poderia nem comer, né, enquanto esse homem não chegasse em casa. Então, realmente, aí, um belo trabalho da polícia civil e fica aí o alerta pra todas as mulheres que sofrem algum tipo de ameaça contra os maridos, ameaça pelos maridos, perdão, porque tem que, sim, denunciar. E isso aí não é legal, né, Márcia? E a gente vive dando notícias, infelizmente, como essa aqui. E por isso...